Pessoal, vou começar esse vídeo aqui pedindo a vocês que se inscrevam no meu canal de cortes, beleza? Preciso muito monetizar esse canal o quanto antes e para isso eu preciso de pelo menos mil inscritos. Então vai lá rapidinho, se inscreve, não vai custar nada para você e vai estar ajudando bastante, beleza? O link eu vou deixar aqui na descrição, o primeiro link. Muito obrigado. Ok, Blizz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de trazer para vocês boas novidades aqui sobre o novo jogo da franquia Metro. Eu vou falar sobre o desenvolvimento, vou falar sobre um possível novo trailer que está para chegar aí. Vou falar também sobre a janela de lançamento que já foi divulgada e esse jogo já deve estar chegando para a gente logo logo aí, ok? Vamos lá. Mas antes, surtos elétricos podem causar danos terríveis a seu console ou seu PC e game, enfim. Então a dica é, proteja eles com o iClamper, beleza? O iClamper é esse dispositivo que você está vendo aí na tela, tem vários modelos e com esse dispositivo os seus equipamentos ficarão seguros, ok? Link para compra com desconto e frete grátis você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá. Então, senhores, no início desse ano, num dos nossos papos táticos aí, eu tinha comentado com vocês sobre o desenvolvimento do novo jogo da franquia Metro. Isso já tinha sido confirmado pela 4A Games e, logicamente, como sempre, a novidade tinha sido trazida aí pelo Tom Henderson, né? Estou sempre falando dele por aqui. Pois é, naquela época o Tom Henderson afirmou que, segundo as fontes dele, que o jogo já estava totalmente jogável. Isso em fevereiro desse ano, segundo ele. Então, segundo ele, o jogo estava totalmente jogável e deveria chegar em 2024. E aí, o tiro do cara foi tão certeiro que, logo na sequência, em março, no caso, a 4A Games revelou o relatório financeiro deles e acabou confirmando aí que o Tom Henderson realmente tinha razão. Inclusive, eles disseram mais ainda, né? Eles disseram que o jogo estava marcado para chegar até o final do ano fiscal de 2024. E aí, no caso, esse ano vai de abril de 2023 até março de 2024. Então, assim, existe uma grande possibilidade ainda desse jogo chegar ainda esse ano, né? Só lembrando que ele vai chegar para PS5, para Xbox Series e para PC, ok? Mas, vamos lá, né? Vamos falar de informação nova, fresquinha, até porque isso que eu já falei a gente já sabia. Então, vamos falar sobre novidade aqui sobre o desenvolvimento desse jogo, né? E aí, a grande novidade é que a 4A Games estará na Gamescom. Eles mesmos já confirmaram isso lá no site deles. Não disseram o que vão mostrar, mas como o metrô já está num estágio, assim, bem avançado de desenvolvimento. Só lembrando que esse jogo está em desenvolvimento desde 2020, né? Então, muito provavelmente, ele vai aparecer com um trailer aí ou mesmo com alguma build jogável lá durante o evento. Eu falei esses dias aqui que Stalker 2 também vai estar na Gamescom. Então, pô, imagina aí. Já imaginou poder jogar Stalker 2 e o novo metrô no mesmo evento? Putz, loucura total, né? Esse evento vai ser incrível. Pode ser também que eles anunciem alguma coisa nova, né? Que eles estejam trabalhando aí. Vamos aguardar para ver, né? Sem muitas especulações aqui. Mas a expectativa maior é realmente aí para as novidades em relação ao novo metrô. E aí, como eu já disse aqui, o jogo vai ser lançado para as principais plataformas atuais. No caso, PS5, Xbox Series, IPC. E a 4A Games já confirmou que o game vai rodar na nova versão da engine deles, que é a 4A Engine. Então, acho que a gente pode esperar aí por belíssimos gráficos, muitas partículas. Enfim, vamos aguardar a Gamescom para ver, mas esse parece ser nitidamente um jogo de nova geração, que é o que a gente aguarda tanto para ver aí, né? Só lembrando que os outros jogos da franquia, eles também já são bem bonitos. Mesmo os da geração passada, da geração retrasada, eles já tinham um gráfico bem legal. Enfim, comenta aí embaixo se você também está ansioso aí pela chegada do novo metrô. Se já jogou os outros, isso é muito importante também. Vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão e até a próxima.